Música Meu respeito eu não comprei Fundo do poço foi onde me encontrei Momento de dor onde me hipotifiquei Lepo fechou que bom que nunca parei Alta dedicação até os ossos Fora da matrix sou maior Alguns ricos se aproveitam dos mais pobres Coração nobre aos pobres o meu melhor Só pra ver até onde isso vai Até hoje aqui só pra te inspirar Ficou só pela grana eu tava pra trás Se for só pelo cash eu nem quero mais Ao infinito e além Mãs rapos Os verdadeiros Trago comigo Muito amor e em cada flor Evoluo e sigo No sonho vou trabalhar Até o último suspiro Eu construí Foi na lealdade Aprendi da dificuldade Papo de fé Calejado Resiliência Sagacidade Meu respeito eu não comprei Ponto do poço foi onde me encontrei Momento de dor onde me hipotifiquei Tempo fechou Que bom que nunca parei Tô igual Red Hot na aeroplane Voador pelos ares do Superman Ou melhor Spiderman Apaixonado pela Mary Jane Pude fazer o bem Pra não alimentar sua ira Mas se precisa morrar pra proteger sua família Alta dedicação até os ossos Fora da matrix sou maior Alguns ricos se aproveitam dos mais pobres Eu nobre para os meus quero melhor Amém Basta acreditar Nunca falha Essa lei Da atração Tá na minha mão É tudo que eu sinto Eu já testei Aprovei É isso que eu vivo Vivo Pé Pé Conceitrice dentro de você Ser humilde sempre só vai te fazer crescer Quem desacredito Atropelho Que acredito Leve com você Agradeço a todos que me invejaram Imagino o quanto me inspiraram Até quiseram mas não me pararam O engraçado é que vocês estagnaram Muita, muita fé na caminhada Mas ainda na corrida nunca, nunca se pode parar Muita, muita rima de responsa Na mente da molecada Pro progresso se perpetuar O amor não só vem Deus tá dentro de vocês Deus é uma frequência nela que eu sintonizei Ei, ei Meu respeito eu não comprei Fundo do poço Foi onde me encontrei Momento de dor Onde me fortifiquei Tempo fechou Que bom que nunca parei Alta dedicação até os ossos Fora da matrix sou maior Alguns ricos se aproveitam dos mais pobres Coração nobre aos pobres o meu melhor E com os bitch